Se eu fosse um passarinho, ele ia voar no espaço E voar de vagarinho, na rodinha dos seus braços A goza dos seus daninhos, na regra do que faço Queria te dar um beijinho, depois de um forte abraço Depois que você partiu, minha vida é só eu Me escreva sem demora, estou louco pra saber No lugar que você mora, não me quero me escrever Marcamos a qualquer hora, um encontro com você Você partiu me deixando, não me lembra eu se analisar Somentei o teu não é cura, deixando de saudade Coração já não existe, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe, ação de felicidade É um estado muito sucesso, quem leva a luta e desce É um estado muito sucesso, quem leva a luta e desce Quem tem seu amor de santo, quem leva a luta e desce Coração só tem a frente, saudade no reino e desce Se você tem outro amor, sem a frente e desclarece É um estado muito sucesso, quem leva a luta e desce